Olá meus lindos, eu sou a Helena e hoje eu trago para vocês mais uma receita feita pelo meu esposo que são estas bolachinhas de polvilho que derretem na boca, uma delícia, bora para o preparo? Olá pessoal, hoje nós vamos fazer uma bolachinha de polvilho, bolacha doce de polvilho nós temos aqui de ingrediente, uma xícara de açúcar refinado, 3 ovos e 200 gramas de manteiga e vamos usar também 2 colheres de sopa de fermento químico, ok? E para misturarmos, uma colher de pau, então vamos lá, polvilho doce pessoal vamos misturar aqui o nosso açúcar 2 colheres de sopa medida na tampa, aqui eu vou medir na tampa, mais prático, de fermento químico o chamado fermento para bolo, né? ó, ok agora nós vamos misturar estes ingredientes aqui então, vamos lá, vamos lá, vamos lá então, vai deixar o potechário e soco e agora vamos peneirá-los incorporar ou adicionar os ovos e a margarina eu tenho aqui 200 gramas, como eu falei inicialmente, de margarina pesada enquanto isso, já deixa o seu like aqui no vídeo se inscreva no canal, tá? se ainda não for inscrito, é só clicar no botão vermelho ali junto tem um sininho você precisa selecionar todas para receber as nossas receitas siga nossas páginas nas redes sociais faz uma receita posta lá no Instagram, que eu reposto também e comenta aqui embaixo de qual cidade que vocês me assistem pode misturar com a mão mesmo olha só pessoal essa é uma consistência ideal porque ela não cola na mão eu usei três ovos jumbo e acredito que eu penso que ovos médios ou pequenos é... ficam melhor de homogeneizar a massa mas é assim boleamos aqui a nossa massa partiu modelar a massa agora bolinhas ah, pode modelar bolinha chatinha do modo que acharem melhor agora nós vamos levar para assar ao forno pré-aquecido a 180 graus nossas bolachinhas ficaram no forno por 25 minutos renderam três formadas então vou dar uma dica para vocês coloca aqui na forma bem espaçada porque elas crescem bastante e como quando ela cresce aqui a modelagem some não fica modeladinho então nem precisa fazer modelagem mas se você fizer faz fora da forma e depois passa o biscoitinho para a forma porque nesse momento aqui, ó vou descolar um para vocês verem ó tá vendo como ele fica bem crocantezinho então ele fica bem ó esse aqui descolou fácil ele gruda muito no fundo aqui da forma se você não não tomar cuidado vai ficar vai quebrar todos na hora de tirar olha que tá fácil de tirar porque a gente não apertou essa formada aqui a gente não apertou os biscoitinhos então eles não grudaram no fundo e olha como que tá bem assadinho vou quebrar aqui para vocês verem por dentro como que ficou gente fica muito muito levinho ó bem crescidinho bem amanteigado a gente já comeu uma dessas formadas aqui a gente comeu no café da tarde de tão gostoso que fica vou soltar uns aqui ó para você ver como que tá soltando direitinho assim essa formada olha se você quiser untar a forma ou colocar papel manteiga também dá certo pode colocar ó esse daqui mesmo soltou bem certinho porque a gente não ficou apertando ele aqui na forma daí ele não cola um beijo e lembre-se o segredo é a fé em Deus então que a mí ó 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 ó ó Obrigado.